Clube Atlético Mineiro, galo forte e vingador Vencer, 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 este é o nosso ideal Honramos o nome de Minas, no cenário esportivo mundial Lutar, 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 pelos gramados do mundo pra vencer Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer Salve, salve, Massa Atleticana! Começando mais uma live pré-jogo aqui pro canal Galutube Sejam todos bem-vindos, você que já nos acompanha através do bate-papo do YouTube Seja muito bem-vindo Pessoal, vamos falar hoje sobre a apresentação do Tardelli Vou passar pra você algumas partes da coletiva do Diego Tardelli Que acaba de se apresentar a poucos minutos aí na sala de imprensa do Mineirão Muita expectativa, hoje tem Atlético e Caldense O jogo vale a liderança do Campeonato Mineiro O Atlético agora em segundo lugar, foi ultrapassado pelo Tom Bense Vamos falar sobre a provável escalação do Atlético que já saiu Na verdade é a escalação oficial que já saiu Então nesse início eu gostaria que você me ajudasse Como você consegue me ajudar? Compartilhando nos grupos de WhatsApp do Galo Por gentileza, compartilha aí nos grupos de WhatsApp do Galo Você pode também me ajudar deixando um like e um gostei aí Na nossa transmissão ao vivo Porque hoje tem muita informação Vamos falar sobre esse jogo Vamos falar também sobre a expectativa Para o confronto do meio de semana contra o União A gente precisa reverter A chegada do Tardelli foi muito top Ontem eu fiz a cobertura completa lá com várias lives Com material exclusivo só para você aqui no canal Galo Tube Então pessoal, é isso que a gente vai falar também sobre reforços Reforços chegando aí já no início da semana E podendo chegar também mais um atacante Então para saber de tudo isso Fique ligadinho aqui no canal Galo Tube O seu canal de notícias do Maior de Minas Muita gente já participando conosco aí no nosso bate-papo Deixa eu ler a participação da galera que está chegando com a gente Tem o Samuel Jonathan Tem o Roger pedindo, o Roger Guedes Tem aí o membro do canal Galo Tube O Chay Kaminsky Com o Galo está ok Com a torcida está ok Brota no galão para o desespero Do freguês Do seu ex na verdade Vai ter sim essa musiquinha Muito em breve aqui no nosso Maior de Minas Tem também o André Iago participando com a gente A Marta Maria está com a gente aí no bate-papo Marlon Francisco Rafael Alves O Samuel Jonathan O Nicolas Antonini O Matheus Rosseno Muita gente participando com a gente Já são mais de 300 pessoas aqui No nosso bate-papo Daqui a pouco a gente vai repassar aí A sua participação Enquanto isso Clique em compartilhar Escolhe todos os grupos de WhatsApp Que você participa Compartilha e volta Que a partir de agora tem Escalação do Atlético aí Na tela do canal Galo Tube Para você acompanhar com a gente Essa escalação Que vai É o seguinte Atlético e Caldense Né? As 4 horas daqui a pouco Daqui uns 40 minutos Vai iniciar Com o Vitor no gol Vitor voltando ao gol do Atlético Muito importante essa volta do Vitor É um ídolo Né? Da massa atleticana Então Vitor voltando aí para o gol É o Dudamel Teve que poupar alguns jogadores Devido às longas viagens Que o time vem enfrentando A logística não vinha funcionando Muito bem Diversos atrasos aconteceram É Por causa Da logística mesmo De viagens muito longas Então o Atlético poupou Alguns jogadores Provavelmente o Michael Foi o primeiro Tem também aí na lateral direita O Patrick no lugar do Mailton Lembrando que o Guga já chegou É da seleção olímpica E temos também aí o Igor Rabelo Temos o Gabriel Guilherme Arana Fazendo a sua estreia Com a camisa 13 Com a camisa da massa atleticana Espero que ele honre esse manto Espero que ele vá muito bem O nosso Guilherme Arana Temos também aí a dupla de volantes Com Zé Welleson e Jair E o que era muito pedido Inclusive pelo meu parceiro Jeves Do grupo de apoio aqui do canal Galutube Natan De titular Na meia O Johan Podendo Revezar com ele na criação de jogados E caindo também pelas pontas Vamos ter aí Natan Johan Marquinhos Ricardo Oliveira Pega a vaga do de santo E vamos para os suplentes Michael Mailton Lucas Hernandes Iago Maidana Tem também o Gustavo Henrique O Adriano Martínez Otero Savarino Novidades aí Savarino e Otero No banco de reservas Tem também o Edinho O de santo E o Felipe O Filipinho Todo mundo querendo ver aí O Filipinho jogar Pessoal Manda pra mim aí no chat O que você está achando Dessa escalação Do nosso Maior de Minas Eu acho prudente Poupar alguns jogadores Na verdade Dar ritmo Pro Guilherme Arana Porque a gente vai precisar Muito desses caras Aí No jogo contra o Nyon É verdade que Savarino não pode Mas o Guilherme Arana Pode jogar A gente tem que mirar O impossível Mas pro Atleticano Pra esse clube Maravilhoso Gigante No cenário Nacional e Internacional Tudo é possível Então o Atlético Entrando em campo Contra a Caldense Com esse time Eu acho um time muito forte Vai ter o apoio Da torcida Ao seu lado Não é verdade A torcida também Aguardando a saudação Do Diego Tardelli No intervalo do jogo Vai estar juntamente Com o Galo Feminino O Diego Tardelli Dando uma saudação Pra torcida Conforme são as grandes Contratações aqui no Brasil E também na Europa Eu acho muito válido O marketing do Atlético Está de parabéns Então Minha expectativa É de vitória Uma vitória hoje Pode dar muita moral A gente retoma A liderança do Campeonato Mineiro Deixa eu passar pra você Que é a classificação de momento Separei aqui pra você Temos aí a Tombense Com 11 pontos Em primeiro lugar Temos o Galão da Massa Em segundo Com 11 pontos E empatado com a América Três times com 11 pontos Tombense em primeiro lugar Atlético em segundo E também o América Em terceiro Temos aí O Cruzeiro em quarto Aí aí pra baixo Tem a Caldense O Caldense E Atlético se enfrentando Quem vencer Assume provisoriamente A liderança Do Campeonato Mineiro Se a Caldense vencer Ela ainda pode ser Ultrapassada Se o Galo vencer Com certeza a gente espera É essa vitória Aí o Atlético dorme Líder da competição Gostaria de saber a sua opinião Participa com a gente No nosso bate-papo Não se esqueça também De deixar o seu like Que é muito importante Aqui na nossa transmissão O Zilmar Ferreira Pra jogar com a Caldense Beleza Contra o Flamengo Não dá Tem o Márcio Andrade Falando que tem Cruzeirense disfarçado De Atlético Assim que eu pegar aqui Eu vou bloquear Beleza Tem a nossa administradora Também aí nos comentários Se vê Pode dar ban Tem o Robert Ramos Quais reforços estão chegando Daqui a pouco A gente já falar Sobre esses reforços O Gleisson Martins Perguntando se o Savarino Joga hoje Ele foi relacionado Tá no banco de reservas Na minha opinião Se entrar Vai ser nos minutos finais Pra ganhar um pouco De ritmo de jogo Porque ele ainda Não está 100% Beleza Ainda está se preparando Para poder ajudar O Atlético Nas Copas do Brasil Caso a gente consiga Essa reviravolta Também na Sul-Americana E daqui a alguns meses Começando aí O Campeonato Brasileiro Um abraço Para o Rafael André Para o João Vitor Para o Nilvander Chaves Perguntando sobre o Camisa 10 Vamos aguardar aí A partir de agora Eu gostaria de passar Para vocês um trecho Pessoal Lá da apresentação Do Diego Tardelli Está bombando Beleza Eu vou colocar na tela Para você A apresentação Do Tardelli E vou soltar aqui Para você acompanhar Com a gente É a número 9 Já já Tardelli Vestindo a camisa Pela primeira vez No seu retorno Nesta que será Sua terceira passagem Pelo Atlético Cai bem Cai bem essa camisa No Tardelli Né Caio Fica bem Já faz parte Da história dele E vê-lo também Com a camisa do Galo Faz parte Da nossa história Usando a 9 Ali Já beijando Escudo Está ali posando Ainda para Para os fotógrafos Dos jornais impressos E também da Da internet Recebe neste momento Seu cartão Galo Na veia Ainda posando Para os fotógrafos Ali na sala De imprensa Dentro de alguns instantes Teremos as primeiras Palavras A entrevista Coletiva A apresentação Oficial De Diego Tardelli Acho que é a primeira coletiva Que eu participo Tão concorrido Assim Com tanta gente Com tanta expectativa E eu venho aqui Apresentar O Diego Tardelli Especialmente Ao nosso torcedor O que faz Com enorme satisfação Porque eu sei O quanto é importante A gente voltar Para casa Né Então seja muito bem A sua casa Obrigado E dizer ao nosso torcedor E aos senhores Que Esse é um momento Importante para o clube Mas tenho certeza Que é importante Ao Tardelli Também Foi isso que eu sempre Percebi Essa é uma negociação Que pelo seu tamanho Ela teve várias versões Eu tenho ouvido E tenho lido Vários cenários Para essa negociação Mas hoje Nós vamos esclarecer A verdade aqui Como ela se desenvolveu E eu começo dizendo Que ela foi uma negociação Que teve a participação Direta E permanente Do presidente Sérgio Sete Câmara Que esteve reunido Com o Tardelli Em São Paulo Esteve reunido Com o seu representante Que aqui está E que fez todos Os esforços possíveis Dentro daquilo Que o Atlético Tem como premissa Que é construir Contratos Que sejam Equilibrados Ele conduziu Essa negociação Sempre de forma Muito pessoal Claro que eu Na medida em que ele me chamou Especialmente na questão Da matriz contratual E qualquer versão Diferente dessa Não corresponde A verdade Contribuiu decisivamente Para o sucesso Dessa negociação Para que o Tardelli Esteja aqui ao meu lado Portanto Essa relação Foi construída Pelo presidente E principalmente A vontade do Tardelli De voltar A vestir essa camisa E que ele veste Hoje De uma forma Nitidamente emocionada Então É importante Que os fatos Sejam colocados No mais transparente Possível Tardelli Seja muito bem-vindo Você vai encontrar Um grupo Extraordinário De jogadores Que vão Certamente Contribuir muito Para que você Volte a ser feliz No futebol E possa Dar muitas alegrias Para o torcedor Com essa camisa Obrigado Já fala Já Uma coisa Boa tarde Boa tarde Queria que você falasse Realmente Sua escolha De voltar Para o Atlético Você colocou Nas suas redes sociais Logo do anúncio Que é Para voltar A ser feliz Mesmo Vai receber Um salário menor Do que estava Lá no Grêmio Mas aqui Você tem uma história Tem essa identificação Com a torcida Mais uma vez Deu essa prova Na sua chegada Ontem com o Fins Boa tarde A todos Pois é Como eu falei Ontem Antes de ontem Quando foi anunciada A minha contratação Que eu volto Para o lugar Que eu sempre gostei Que eu sempre fui respeitado Que eu sempre fui admirado Que eu tenho uma história Linda aqui dentro Eu acho que Seria justo Eu ter essa volta Infelizmente Infelizmente não Talvez eu Tenha feito Algumas escolhas Na minha vida Que Enfim Que eu pudesse Ter tomado antes Talvez ter voltado Para casa antes Mas Queria um novo desafio Tentar fazer Uma outra história Em outro clube Que foi no Grêmio Que eu agradeço Demais a oportunidade E o tempo Que eu tive lá Mas eu Pude perceber Que eu sou mais feliz Aqui Ao lado da torcida Que gosta de mim Ao lado dos amigos Que torcem por mim A todo o esforço Da diretoria Que foi feito Na minha contratação Principalmente Presidente Ao próprio Rui Aos meus empresários Beto e Juliano Então Minha família Que foi fundamental Também na escolha Para a minha vinda Para Belo Horizonte Então eu volto Para Para ser feliz Novamente Para eternizar Meu nome Na história do clube Então por isso Que eu volto Alegre Alegre Confiante Focado E na esperança De repetir Tudo que eu fiz Durante Essa minha trajetória Onde eu pude ser feliz Aqui no Atlético Tadeli Você falou Dessa expectativa De voltar a ser feliz Aqui E situar as outras Duas passagens Você foi um jogador Com uma característica Em 2009 E outro Em 2013 E 2014 Em 2009 Você foi um centroavante Mais dentro da área Em 2013 Com outra característica O Dudamel Falou também Que você pode jogar Nas duas funções Falou que vai conversar Com você a respeito Queria saber Qual é a sua preferência Se você prefere Atuar como aquele Homem centralizado Como foi em 2009 Artilheiro do Brasileiro Ou se você gosta Mais de jogar Pelos lados Como foi Na Libertadores De 2013 É Ao longo da minha carreira Eu fui Eu fui Adaptando em várias funções Dentro de campo Quando eu comecei Quando eu Vim pra cá Em 2009 Eu era aquela referência Ali na frente Acho que pela mudança Do futebol Pela mudança Dos esquemas Dos esquemas Táticos Hoje eu sou um cara Que eu gosto Mais de flutuar Gosto de estar Rodando o campo todo Marcando Vocês já sabem Mais ou menos As características Minhas Então Mas é de conversar Conversar com o Duda A gente não teve tempo De conversar sobre isso Mas fico A disposição dele Da melhor maneira Do jeito que ele quiser Seja bem-vindo Tardelli Obrigado Muitos torcedores Questionam Esse momento Você passou pelo Grêmio Em que várias vezes Você foi até reserva lá Eu queria que você explicasse O que você acha Que aconteceu Que não deu certo lá E o que você tirou De lição Para que a coisa Funcione aqui no Atlético É Eu vim de uma temporada De quatro Praticamente um choque De realidade Das mudanças No Brasil Em geral Com torcida Dentro de campo Extra campo Rede social Enfim Então isso me deixou Um pouquinho para baixo Até comentei Na época que eu estava No Grêmio Que isso me deixou Um pouco Depressivo Por ter tomado Esse choque De realidade Na minha volta Do Brasil Por ter tido Uma nova adaptação Então eu creio Que isso acabou Me atrapalhando Um pouco Na minha passagem Pelo Grêmio Tive meus momentos No Grêmio Mas Não foi um bom ano Ano passado Mas serviu De adaptação Então talvez Se eu tivesse ficado Esse ano Com certeza Eu ia Desfrutar melhor Do campeonato Super adaptado Então volto Depois de quatro anos Esse é o meu segundo ano Mais adaptado E eu volto Volto para casa Acho que Tenho certeza Que vai ser sucesso aqui Tardelli Muito boa tarde Bem-vindo Bem-vindo de volta Ao Atlético Obrigado Queria perguntar Fazer duas perguntas É isso aí pessoal Tardelli Falando conosco Diretamente Da sala de imprensa Do Mineirão Falo Não tem como colocar Tudo para vocês Conseguir Algum tempo Com assessoria De imprensa Do Atlético Agradecer demais Ao Emerson Por ter liberado Para mim As imagens Quem está preocupado Com o Strike Pode ficar tranquilo Estou totalmente autorizado A usar essas imagens Beleza Então vamos comentar Sobre o Tardelli Falou que realmente Teve uma difícil Teve uma difícil adaptação A felicidade A felicidade Estar voltando Você já sabe De um atacante De um atacante É disso que a gente Vai falar A partir de agora Primeiramente Gostaria de mandar Um abraço E um muito obrigado Para o Eudes Nascimento Que está participando Com a gente Mandando aí Dois euros Está muito chique O Eudes Nascimento Mandando um superchat Em euros Parabéns pelo trabalho Ricardo Eudes Eu que agradeço A sua audiência Beleza Provavelmente Você está na Europa Meu querido Mas muito obrigado Muita gente participando Aqui no bate-papo E daqui a pouco A gente vai ler A participação Dessa galera toda O Juan Cazares O Alisson Felipe O Helio Mendes O Gabriel Almeida O Pedro Neves Tem também participação Do Josué Costa E do Daniel Perugini Daqui a pouco A gente vai ler Essa participação Dessa galera toda Pessoal Até tipo Sim, negocia Com o Roger Guedes É verdade A gente apurou Nesses dias Beleza Que o Roger Guedes Sim, tem proposta Do Atlético Em mãos Ele conseguiu Ele abaixou A sua pedida Para o Atlético Beleza Ele aceita Receber ali próximo De 900 mil reais Aproximadamente Beleza Não é um valor Cravado de correto Aproximadamente 900 mil O Atlético tem um teto De salário De 500 mil reais E esse montante Entre 500 e 900 Com certeza Teria que ser pago Por investidores Que querem trazer Um reforço De peso Claro Com os 3x0 Na Sul-Americana Deu uma esfriada Deu uma assim Uma arrefecida Na busca Por esse reforço Porém O Atlético sim Busca Porque o Udo Damel Pediu E ele mesmo disse Em entrevista coletiva Que ele queria Mais um reforço Além do Tardelli Hoje podemos ver Sabe que Tardelli É gol Então para alegrar Ainda mais A sua tarde Aqui na nossa live Vou colocar para vocês Um pequeno vídeo Do nosso Dom Diego Diretamente lá Do meu parceirão O Pedro Trindade Beleza Olha só Que legal Pessoal É isso aí Depois de ser confirmada Ainda pelo Luciano Claves Do Identidade 13 Com a fonte dele O Atlético Prepara o Tardelli Para a estreia Contra o Cruzeiro Dia 7 de março Beleza Daqui aproximadamente Uns 20 dias Tardelli já 100% Para estrear Justamente Contra o Cruzeiro A sua vítima Preferida Ele já deixou Gol de título No Cruzeiro Diversas vezes Não é verdade Então o nosso Dom Diego Nosso novo Matador da camisa 9 Vamos ver Se vão entregar A 9 de uma vez Para ele Vai estrear Contra o Cruzeiro Agradecer essa massa Incrível Que participa com a gente Diretamente Aqui no canal Galutube Ao vivo Beleza Você que não compartilhou E não deixou O seu gostei ainda Deixa o gostei Compartilha Beleza Porque a partir de agora Eu vou ler a participação Do pessoal Aí no chat Só vou aproveitar Para compartilhar Lá para o Twitter Que eu acabei me esquecendo De compartilhar Lá no Twitter O nosso pré-jogo Rapidamente Eu compartilho aqui Enquanto você vai Mandando aqui A sua mensagem No bate-papo Beleza Vamos aqui Estamos ao vivo Para mais Um pré-jogo Deixa eu jogar Lá no Twitter Você que não me segue Pessoal Busque lá Por gentileza Arroba O Ricardo Alencar Você acompanha Várias postagens Todos os dias Beleza Informação também Em primeira mão Com a gente Lá no meu Twitter Beleza Pessoal Escalação do Atlético Para quem chegou agora Vamos debater novamente Aí já já A gente fala Novamente Sobre esses reforços E termina aqui A nossa transmissão A escalação do Galo Ficou o seguinte Vitor Vitor Patrick Está jogando Porque é um cara Superchat De R$2 De R$2 Muito obrigado O seu nome Saiu Beleza Seu nome Saiu Aqui Porque a mensagem Foi retratada Não entendi Foi o É a mensagem Foi retratada Não entendi Por que Mas muito obrigado Meu querido Pelo seu Superchat Beleza Manda seu nome Para mim Que eu vou estar lendo Aqui embaixo Beleza Vamos ler a participação Do pessoal Foi o Arthur Fonseca Viu Que participou Com a gente Pelo Superchat Muito obrigado Arthur Participe sempre No canal GaloTube Com muita opinião Vamos lá Juan Cazares Michael Bolt Tem que ser titular Eu estou achando Que esse cara É cruzerense De jeito nenhum Michael Bolt Tem que ir Para o colo do capeta Conforme eu gosto De falar aqui Porque a gente Não quer ele Nem no banco de reservas Nem no banco de reservas Beleza É o Gustavo Santos Perguntando sobre o Alan Eu também Não sei onde que está o Alan O Alan não pode jogar Na Sul-Americana No meio de semana E sequer Ficou aí No time titular Então Provavelmente Teremos mais explicações No decorrer Dos dias Ou então Até na transmissão Da Itatiaia Da Rádio da Massa Ou da Globo Beleza Gustavo Fernandes Zé Welleson de novo É dose A galera está aqui Pegando no pé Do Zé Welleson Tem também o Gustavo Santos Perguntando sobre o Alan Novamente Jane Geis Oscar Romero Está de saída Do atual O time dele Seria excelente Para a camisa dele Será porque Ele acabou de chegar Tem menos de uma temporada Que ele chegou Lá no No São Lourenço Não é verdade Então Muito estranha Essa saída Precoce Do Oscar Romero O Matheus Henrique Está doando R$ 5,92 No nosso superchat Muito obrigado Matheus Um abraço Tamo junto sempre Me explique Patrick titular hoje Com o time Precisando entrosar Ofensivamente Para a quinta PQP Pois é Matheus E não pôde Estar inteiro Para esse jogo Lembrando Que caso algum jogador Vindo dessas viagens Jogasse hoje Poderia ter um desgaste Ainda maior Por isso que o Atlético Está preservando Essa galera toda Para que Contra o União A gente esteja firme Na busca Por essa reviravolta E eu Acredito demais A gente sempre acredita E vamos continuar Com a participação Do pessoal Aqui Na nossa live Tem o Arthur Fonseca Com mais um superchat De R$ 1,00 Muito obrigado Tem participação Do Felipe Polés Perguntando do Roger Guedes O Atlético negocia com ele Já entregou proposta Para ele Ele aceitou baixar Um pouco o salário Mas depende também Do Xandong Lunen Não só do Roger Guedes Ele quer voltar ao Brasil Sim Mas os times chineses Estão aguardando Um pouco mais Para liberarem Os seus jogadores Ou por empréstimo Ou por venda Porque ainda não sabem Se o coronavírus Vai ser contornado Vai ser Vai conseguir Combater Essa epidemia Esse coronavírus Que está Infelizmente Está fazendo muitas vítimas Na China É triste Mas o Atlético Sondando e monitorando Esse mercado chinês Que é um mercado interessante Com esse coronavírus Assolando lá O campeonato chinês Até parado Não começou Beleza? Deixa eu ver aqui Vinícius Altega Então do Rafael O Rafael está fechado Com o Atlético Será anunciado em breve Beleza? Participação do Chay Kaminsky Ricardo Se o Dudamel Que roda o elenco Por que não coloca o Felipe? Só coloca o Ricardo Oliveira de Santo Chay Concordo com você Muita gente elogiando O Felipe O Felipinho O atacante Da base do Galo Nos treinamentos Então tem que dar chance Para ele É um cara artilheiro A gente sabe que Ricardo Oliveira de Santo Não dá Mas tomara que o garoto Entre no segundo tempo Pelo menos Para ganhar os seus primeiros minutos Deixa eu dar uma passada aqui No grupo De membros Do canal Galo Tube O Luiz Otávio Mandou um áudio para a gente Deixa eu só Conferir aqui Ele participou com a gente Eu vou colocar aqui Ao vivo aqui Você que ainda não é membro Do canal Galo Tube Pessoal Clica aí Seja membro Tem um vídeo de introdução Que você vai conhecer Todos os benefícios De ser membro aqui do canal Beleza? Eu aqui nesse time aqui Eu só tirava o Patrick Deixava Maiuto E tirava o Zé Butina E colocava o Alan Não sei se Eu acho que eles não tomam Cartão Amarela Para ficar de fora não Tomaram o segundo Amarela não Só tirava esses dois aí Patrick e Zé Butina É, ele está cornetando aqui A entrada do Zé Welleson Que ele chamou de Zé Butina Um abraço para o Luiz Otávio E está cornetando também A entrada do Ricardo Oliveira Não é verdade? E pedindo também o Alan Todo mundo está perguntando Cadê o Alan? Eu daqui a pouco Vou mandar mensagem aqui Deixa eu mandar mensagem Para o Jeves aqui Meu parceiro Ô Jeves Apura para a gente A gente está ao vivo Por que o Alan Não está jogando Alguma coisa? Porque no meio de semana Ele não pode jogar Pela Sul-Americana Descobre para a gente Sobre o Alan Que eu vou colocar O seu áudio ao vivo aqui Na live pré-jogo Do Galo Tube Beleza? Estou te aguardando Perguntei aqui pessoal Porque não vai dar tempo De eu apurar Essa questão do Alan Então a gente vai continuar Além das participações Pessoal Daqui a pouco eu te explico Aqui em primeira mão Porque o Alan Não está jogando O Ítalo Augusto Perguntando Quais reforços Estão para chegar Rafael Já está certo E também tem possibilidades Do Roger Guedes De ser contratado Lembrando que pode vir Outro jogador Beleza? Outro atacante Sem ser o Roger Guedes Beleza? Mas o que o Atlético Está negociando Com o Roger Guedes Isso é fato Beleza? Informação lá do Lucas Tanaka Que é muito bem informado Das notícias do Atlético Diego Reis O Johan vai destruir hoje Tem o Gabriel Almeida Patrick é bom Para fazer gol De fora da área Tem também aqui Participação Do Vinícius Alves Lá de Formiga Um abraço Para o Vinicião Tem também Participação aqui Do Marcelo Soares Está zoando O Dudamel Já chamando o Dudamel De Burramel Meu Deus Vocês já estão cornetando Calma gente Vamos calmar Vamos ficar fechado Com o Dudamel Para que o Dudamel Encontre esse time Do Atlético Beleza? E consiga Dar uma liga Porque a gente Vale lembrar Que os reforços Ainda não chegaram Daqui a pouco Já são 3 horas 41 minutos Daqui a pouco Começa esse jogão De bola Atlético e Caldense Lembrando para você Que no intervalo Do jogo O Tardelli Vai dar uma salvação Para a massa atleticana Juntamente com o Galo Feminino Beleza? A Jane Geis Oscar Romero Está saindo Porque parece Que ele teve Uma briga Com o técnico Do time dele Lembrando que Oscar Romero Já esteve fechado Com o Atlético Algo aconteceu E ele não veio Eu não sei Se foi uma questão De pagamento Eu me esqueci Uma fonte Me contou Sobre esse fechamento Do Galo Com Oscar Romero Lembram Que ano passado Ele foi especulado Aqui Pois é Ele vinha sim Para o Atlético Para ser o nosso Camisa 10 Acabou que no final Acabou dando ruim Melando E ele não desembarcou Em BH Beleza? O Leão Gouveia Camisa 10 Leão A torcida está A diretoria Está trabalhando Em muito sigilo Não vazou nenhum nome Para a camisa 10 Mas estão botando fé No Natan E no Dylan Borreiro Estão preparando Esses caras Então eu não sei Por que Beleza? Mas a verdade é Que o Galo sim Procura nos bastidores Mas eu acho Que no momento Estão botando fé Na recuperação rápida Do Casares Deixando aí O Natan Ainda mais Por essa questão Da sul-americana Que a gente está Com o pé Eliminado Mas eu acredito demais Que se virar esse jogo O Atlético volta a carga No mercado Com mais força Com mais intensidade Para reforçar Esse time Beleza? Deixa eu ver aqui Mais participação Do Everton Martins Mandando um salve Para o Tardelli O Ítalo Augusto Perguntando do Google Cristiano Aguilar Por que não contrata O Dedé? Tem participações Também aqui Do Marlon Marques Por que eu não vou Nos jogos? Eu não consigo Em todos os jogos Eu tenho outros compromissos Também Como a igreja Eu sou ministro Na casa do Senhor Então eu não tenho tempo De ir em todos os jogos Se não perderia Todos os cultos de domingo E a gente sabe Que em primeiro lugar Tem que vir O Eterno Nosso Deus Na verdade pessoal Então continuando Aqui a participação Do pessoal Lá do Pedro Cardoso De Arcos Participando aqui Com a gente Tem também O Júlio César Falando que gosta Do Natan Deixa eu ver aqui Pessoal Se o Jeves Já conseguiu apurar Deixa eu ver aqui O Jeves Já está mandando Um áudio Para a gente Vou colocar aqui Sobre o Alan Beleza? Aí pessoal Mais uma vez O áudio do Jeves Ricardo Alencar Olha o que vocês vão fazer Com a metralhadora do Tardelli Olha que beleza Pega a metralhadora do Tardelli E ó Deixa aí É isso aí Deixa aí A metralhadora do Tardelli Lá que a gente vai ficando Por aqui Um abraço Para todos Que participaram com a gente Para o Elcimar Antônio Vinícius Alves Muita gente participando O Samuel Jonathan O Leon Gouveia O Gabriel Pereira O Vinícius Alves O Elcio Eule O Alex Alves O Daniel Perugini O Júlio César E o Richardson Rodrigues Muito obrigado pela participação Esse foi mais um pré-jogo Aqui no canal GaloTube Compartilha aí Nos grupos Do WhatsApp do Galo Hoje teve informação Teve a apresentação Inicial aí Do Tardelli Falamos do Roger Guedes Falamos do Rafael Você que acompanha com a gente Se inscreva no canal Tamo junto A gente volta pessoal A qualquer momento E daqui a pouco Para falar o pós-jogo Dessa vitória Que eu creio Que vai vir Mais uma vitória Do Atlético Tamo junto demais E eu Fui Nós somos do Clube Atlético Mineiro Jogamos com muita raça e amor Vibramos com alegria nas vitórias Clube Atlético Mineiro Galo forte e vingador Vencer, vencer, vencer Este é o nosso ideal Honramos o nome de Minas No cenário esportivo mundial Lutar, lutar, lutar Pelos gramados do mundo Pra vencer Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Proveio